Fala minha família linda, continuando esse projeto aqui maravilhoso, ó, dentro da parte de estruturas lógicas, vamos ver a teoria esquematizada e pegar três questões sobre essa parte de negação do conectivo ou, tá? Que é a disjunção inclusiva. Então vamos lá, de olho na tela. Galera, o que é que a gente tem que lembrar, ó, do negou tudo. Toda vez que eu quero negar frases que tem o conectivo ou, eu nego tudo e troco ou por e. E quando eu quero negar frases que tem o e, eu nego todas as frases e troco o e por ou. Olha o que ele diz, questãozinha 2022. Uma proposição logicamente equivalente à negação da proposição. Pedro, analisa o ambiente econômico ou Laura, executa os projetos de pesquisa econômica. Galera, ele falou uma proposição equivalente à negação. Se falar equivalência e negação, prevalece negação. Ele quer que você negue uma frase que tem o ou, ó, você não pode negar o ou com o próprio ou. A negação de frases que tem o ou, eu nego todas as partes e troco o ou por i. Você vai negar Pedro analisa o ambiente, vai ficar o que? Pedro não analisa o ambiente. Vou trocar o ou por e. Só que eu vou negar aqui, ó, Laura executa. Vai ficar o que? Laura não executa, ó. Perceba que aqui ele botou Laura executa. Tranquilo? Beleza? Só que veja o que é que acontece aí na letra D, ó. Nego, Pedro analisa. Pedro não analisa. Troco o ou por e. Nego, Laura executa. Laura não executa. Letra correta, ó. D de que, gente? De docinho. Agora, gente, cuidado, tá? Cuidado. Os caras são fãs do harmonia do samba. Lembra daquela música? Vem, neném, neném, neném. Vem, neném. O nem é o i mais o não. O cara pode chegar lá na hora da prova e fazer o seguinte, ó. Pegar esse e com esse não e trocar por nem. Vem, neném. E aí ele poderia botar na prova assim, galera, ó. Pedro não analisa o ambiente econômico, nem Laura executa. Ele tira o i e o não e joga o nem. Então, bota o oi de Tandera, porque ele pode fazer isso na hora da prova e aqui a gente não deixa passar nada. Beleza? Vamos lá. Gente, olha o que ele coloca aí, ó. Instituto AOCP 2015. A proposição... E aí ele bota isso, ó. A proposição é equivalente, galera, esse símbolo ou esse símbolo aqui, ó, é o símbolo da negação. Mesmo que o cara fale equivalente, esse equivalente é como se ele dissesse bem assim. A negação disso aí é igual a... Galera, esse símbolo aqui é o símbolo do ou. E esse símbolo aqui é o símbolo do e. Eu dou até uma dica pra galera não esquecer, ó. Na hora da prova, se você tiver em dúvida para saber quem é o i, quem é o ou, bote um pontinho em cima, ó. Olha que legal. Se você botou um pontinho em cima, ó, tá vendo que isso aqui, ó, é a letra cursiva do i? Então, isso aí é o i. Então, esse aqui é o ou. Ou então, bota um o na frente, ó. Ó, tá vendo que isso aqui é que parece com a palavra ou? Aqui é o ou. Então, aqui é o i. Tranquilo? Então, ó, ele quer que você negue uma frase que tem o ou. Como é que eu nego uma frase que tem o ou? Eu nego todas as partes e troco o ou por i. Vou negar essa primeira parte. O p vai ficar não p. Isso é o ou. Eu vou trocar por e. E vou negar a segunda parte, ó. Quem é a negação de quê? Não que. Então, ficou como não p e não q, ó. Letra correta, letra e. Então, gente, ele queria que você conhecesse o símbolo do ou e o símbolo do e. Nega tudo, troco o ou por e. Nega tudo, troco o e por ou. Tranquilo? Belezal? Olha a terceira. Essa foi mais legal. Se não é verdade que, ó, começou com não é verdade que, vai negar tudo que vem depois, ó. Se não é verdade que, A é igual a 3 e B ou C é igual a 7. Então, é correto afirmar, galera, toda vez que a frase começar com não é verdade que, ele quer que você faça a negação, tá? Só que perceba, ó, nessa estrutura, ele botou i e ele botou ou. Nego tudo, troco o e por ou. Nego tudo, troco o ou por e. Eu vou negar A é igual a 3. A negação de A é igual a 3 é A não é igual. Só que lembre, não ser igual é ser diferente. Então, vai ficar assim, ó. A é diferente de 3. Nego o i, ó. O i vira o quê? Ou. Tranquilo? Então, ficou, ó. A é diferente de 3, ó. Você tem esse aqui. Você tem esse aqui. Você tem esse aqui. Tranquilo? Esse i passou a ser ou, ó. Aqui continuou o i, ó. Já tá fora. Aqui continuou o i, ó. Já tá fora. Tranquilo? Beleza? E aí, ó. Troquei o i por ou. E aqui tem assim, ó. B ou C, ó. B ou C é igual a 7. Galera, veja, ó. Você trocou o e por ou. E aí, o que é que você vai fazer aqui na questão, ó? Ele botou B ou C é igual a 7. Então, vai ficar como aqui, ó. B e C não é igual a 7. O que não é igual? É diferente de 7. Então, onde é que tem isso aí? A é diferente de 3 ou B e C são diferentes de 7. Letra correta, ó. Lady B. Lady B. Lady B. Lady B. Lady B. Galera, ele só começou a frase com não é verdade que... Você vai negar tudo. Onde tem i, troca por ou. Onde tem ou, troca por i. Neguei A é igual, A é diferente. Troquei o i por ou. E onde tem aqui B ou C é igual a 7, tá? O que foi que eu fiz? Ficou B e C não é igual a 7. Ou seja, é diferente. Ok, galera? Segue as nossas redes sociais. Curta o vídeo, compartilhe. Estamos juntos. Um beijão. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.